Oi meu povo, tudo bem com vocês meus amores? Por aqui, graças a Deus, tudo bem? Estamos aqui novamente no sítio, pessoal, trazendo aqui mais um vídeo para vocês, a nossa rotina aqui na roça. Espero que vocês gostem, que Deus abençoe cada um de vocês, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Olha pessoal, essa aqui é a Safira, Safira está avando aqui, né Safira? Eita menina dos olhos lindos, essa aqui é a Safira, é a cachorra da minha vizinha ali gente, mas ela é muito bonita, olha o olho dela, a castanha. E eu vou mostrar para vocês aqui que eu estou aprontando aqui para o almoço, né? Coloquei ali para escaldar, mostrar aqui para vocês. Olha, já coloquei aqui, já está fervendo. Olha aí pessoal, hoje eu vou preparar bucho, bucho de boi, fazer aqui uma delícia gente, eu gosto, não sei se vocês aí gostam, mas aqui a gente gosta muito. Olha, já está aqui no fogão a lenha. Eu vou mostrar para vocês aqui o nosso dia a dia aqui na roça, mostrar aqui o nosso dia hoje, preparando aqui este bucho de boi, né? Não tem o mocotó, é só o bucho mesmo, olha, e o sol como é que está? O tempo está limpo gente, olha, está muito bonito o tempo hoje. Olha só. Ah, deixa eu mostrar aqui, olha, minha vizinha veio me visitar agora, de manhã. Deixa eu falar com ela aqui. Olha aqui, quem aqui veio me visitar hoje. Bom dia. Bom dia. Olha só aqui, a Ionara, eu mostrei. Tudo bom? Tudo bom. Olha, eu mostrei ela da última vez, faz dias, olha a novidade aqui. Olha a Tainara. Oi pessoal. Oi, mãe. Oi pessoal, tudo bom? Tainara está para cá, já vai de cascamanga. Olha aqui essa princesa. Eita, neném, olha como é linda ela. O bebezinho aqui, olha, da Ionara. Vou mostrar ela muito, né? Porque ela está sem a blusinha. Olha aqui, a gente improvisou, deu uma arrumadinha nela, olha aí como é linda aqui, olha. Tem dois meses? Olha aí, pessoal, completou dois meses. A última vez a Ionara estava grávida nela, foi na casa dela. E aqui está a princesa, olha. Está a princesa linda conversando. Pois é, pessoal. Mais uma vez aqui no sítio, vou já temperar ali aquele bucho, bucho de gado, para a gente almoçar. Aqui está as plantinhas, gente. Olha só, tudo verdinho. Pena que os pintinhos aqui enjeitados já vieram aqui, olha. Comeram aqui algumas folhas. Eu vou lá mostrar para vocês. Vou tirar ali um tempero, gente, para temperar aqui o bucho, né? Deixa eu mostrar aqui, vou tirar para vocês. Olha, ver como é que está aqui o canteiro. Cada dia que passa está mais bonito. Já tirei aqui já bastante coentro, olha. Só que ainda tem. E o alface cada dia está ficando mais bonito. Aí eu vou tirar logo aqui, olha, o coentrozinho para temperar ali o almoço. Aí eu vou arrancando assim, pessoal, porque para ir desocupando o espaço para plantar mais, olha. Essa parte aqui eu já plantei, olha. Onde já foi arrancado, olha. Aí eu plantei coentro aqui no meio da cebola, né? Nessa parte aqui, olha. E aqui no meio também. Para ir aproveitando aqui os espaços. Aí esse aqui eu vou tirar para temperar ali o bucho, né? Tirar aqui a cebola. A cebola está assim, meio fina. Mas eu vou tirar aqui algumas folhinhas já para temperar. Para dar um sabor, né? Pronto. Essa aqui já dá para temperar. E aí, pessoal, depois que começou aqui, olha. Nasceu coentro, a cebolinha. Não comprei mais cheiro verde, olha. Tiro daqui para temperar aqui a comida. É porque quando a gente planta, a gente espera colher. E graças a Deus, olha. Estou colhendo agora. Então, olha. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí, pessoal. Ficou pronto o sininho. O sininho. Se inscreva no canal. Nosso arroz. O sininho. Olha aí. Aí, hoje vai ser... O sininho. Cadê a neném. A neném, dormiu? Esse limão. Esse limão. E fiquem... E fiquem... E fiquem... E fiquem... Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Vamos lá.